Meus queridos irmãos e irmãs, sendo a primeira sexta-feira deste mês de setembro que se inicia, queremos honrar o Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria então de fazer uma breve reflexão sobre esse Coração de Nosso Senhor, Senhor, sobretudo a respeito do seu Coração Eucarístico. Hoje celebramos a Missa Votiva do Coração Eucarístico de Jesus. É sempre o Coração de Jesus. E o Coração de Jesus o que é? O Coração é esta capacidade de amar que todos nós temos. Deus é o próprio amor, mas Ele quis se encarnar, ser homem, para que nós fôssemos amados por um coração humano. Por quê? Porque para nós é mais fácil compreendermos a grandeza do amor de Deus quando nós enxergamos que Ele ama e sofre como o nosso coração humano ama e sofre. porque para nós é muito difícil imaginar Deus do amor no céu eterno, distante, cheio de glória e de felicidade, sem nunca sofrer. Para nós, seres humanos, nós que estamos manchados pelo pecado original, nós que estamos aqui vivendo a miséria do sofrimento, para nós é difícil entender que Deus, que não sofre, no céu nos ama. Não precisa entender isso. Para nós, uma pessoa que não sofre é uma pessoa indiferente. Estou nem aí com você. Você está aí se lascando, sofrendo, e eu, anestesiado, não sofro. Isso não é verdade teológica. Deus nos ama mesmo assim. Aliás, é Ele que nos ama. O resto é detalhe. Nós não nos amamos. Ele é que é nosso amigo. Nós somos nossos inimigos. Isso precisa ficar bem claro no nosso coração. E para que isso fique claro no nosso coração, então, Deus se fez homem, nos amou com o coração humano, para que nós, vendo o coração de Jesus, sofrendo, chagado, doído, ofendido, abandonado por nossas indiferenças, compreendamos o quanto nós somos amados e o quanto nós não amamos de volta. Esse é o culto ao sagrado coração de Jesus. Deus se fez homem e nos quis amar com o coração humano para que nós compreendêssemos o seu amor. Só que, quando nós celebramos e colocamos esse adjetivo coração eucarístico de Jesus, nós estamos aqui lembrando esse amor infinito do coração de Jesus como Ele nos amou na última ceia. Jesus disse assim aos apóstolos, desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco. Vamos meditar sobre esta frase. Nós estamos aqui na missa. É de manhã bem cedo, como diz o cuiabano, não é? Estamos aqui desde as cinco e meia da manhã rezando. Vamos ser sinceros. Nós, provavelmente, não viemos a esta missa desejando ardentemente estar aqui. Talvez estejamos aqui meio arrastados. Meio assim dizendo puxa vida, a cama estava tão boa. A gente vai e o despertador já tocou. então nós vamos assim, meio sem energia, amuados, enfadados para a missa. Por amor a Jesus, é claro, mas nós, com sinceridade, não podemos dizer desejei ardentemente. Mas o problema é que nós precisaríamos desejar ardentemente. nós precisamos pedir a Deus esta devoção, este fervor pela Eucaristia. Porque nós que iremos comungar nesta missa e não vamos comungar desejando ardentemente comungar, estamos decepcionando Jesus que está desejando ardentemente a nossa comunhão. Jesus neste momento, nesta Eucaristia, nesta missa, hoje, deseja ardentemente que você comungue. O coração dele deseja como nenhum noivo, marido, esposo seria capaz de desejar ardentemente a sua noiva, mulher, esposa. Ele quer a sua comunhão. Ele quer que você comungue. Desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco. Ele quer. E o dia que a gente não vem comungar, o dia que a gente passa sem celebrar missa, sem comungar, sem vir a Ele, o desejo ardente do coração de Jesus de se unir a nós encontra ingratidão, indiferença, pouco caso. nós damos de ombro e dizemos ah, eu vou amanhã, ah, eu comungo depois. E no entanto foi para mim que Ele se encarnou. É importante que todo cristão diga isso. é importante que você entenda e os santos nos revelam isso e a teologia explica isso, não vou aqui dar explicações teológicas porque perdão porque nos levaria muito longe. vamos focar, basta você aceitar isso, você precisa entender que Jesus se fez homem só por você, como se você fosse a única pessoa na face da terra, foi só por você que Ele morreu na cruz, foi só por você que Ele instituiu a Eucaristia, foi só por você que Ele fez a confissão, foi só por você que Ele ardente de amor com o coração eucarístico, cheio de desejo, disse, eu desejei ardentemente celebrar esta Páscoa contigo. Santa Teresinha do Menino Jesus numa das cartas que ela escreve a sua prima que estava fora do Carmelo, ela diz, mas como que você ousa não visitar o Sacrário? Como que você ousa não ir à igreja visitar Jesus no Sacrário? Ele está lá só por você. É que nós nós tratamos o amor de Jesus como se fosse um amor dirigido a uma coletividade. Como existem sete bilhões de pessoas no mundo, então a gente pega o amor de Jesus e divide em sete bilhões de pedacinhos e imaginamos tolamente, estupidamente que a gente recebe um sete bilionésimo do amor de Cristo. Uma fraçãozinha. Só que acontece o seguinte, eu disse que não ia explicar teologicamente, mas a tentação é grande, eu vou explicar teologicamente. Acontece o seguinte, gente, peguem o infinito, dividam no meio, ficou dois pedaços infinitos, sim ou não? Agora dividam em dez pedaços, são dez pedaços infinitos, dividam em sete bilhões de pedaços, são sete bilhões de pedaços infinitos, porque o infinito é infinito. Portanto, o amor infinito de Jesus é todo para você. Portanto, para você entender isso de verdade, você precisa ler o Evangelho, cada palavra do Evangelho, como de fato é Jesus ao pronunciar esta página do Evangelho, como hoje, por exemplo, a parábola das virgens, Ele pensou em você e em mais ninguém, esse e em mais ninguém não quer dizer que exclui o resto da humanidade, mas é para você ter noção da exclusividade, para você entender que você é a única dos olhos de Jesus, o único dos olhos de Jesus, Ele só pensa em você e Ele só ama você o tempo todo, porque é que Jesus pede que você o ame de todo o coração, com toda a alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, por uma razão muito simples, Ele amou você com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o seu entendimento, Ele foi o primeiro, você é o primeiro mandamento de Jesus, porque você não vive o primeiro mandamento por Ele, porque você não retribui e nós retribuímos como? Com ingratidão, então meus irmãos, meditemos sobre isso, para aumentar a nossa devoção, o nosso ardor, para que nós possamos nos aproximar deste santo altar com as disposições pelo menos um pouco mais próximas daquilo que nós deveríamos ter, de amar aquele que desejou ardentemente a nossa comunhão, Jesus desejou você, imagine como foi o dia da sua primeira comunhão, Jesus lá no céu dizendo finalmente depois de tantos séculos de espera de um desejo torturante desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco finalmente esta alma vai me receber como eu desejei este momento é com este desejo que ele virá sobre este altar e é com este desejo que nós devemos correr ao seu encontro que ele que ele pode fazer o que ele o que ele